Gerir a sua ligação com a aplicação NordVPN no seu dispositivo Android é mais fácil do que nunca. Graças à interface fácil de usar da aplicação, pode encontrar facilmente tudo o que precisa. Pode aceder a todos os nossos servidores no menu de servidores. Para aceder, deslize para cima a secção de ligações abaixo do mapa. Aqui pode ver os seguidores agrupados por especialidade ou por país. Ao tocar em Servidores Especializados, verá os servidores agrupados pelo seu tipo. Clicar num dos grupos irá ligá-lo automaticamente ao melhor servidor desse tipo. Também pode aceder a um menu mais detalhado ao clicar no ícone de Definições ao lado do nome do grupo. O menu detalhado apresenta-lhe servidores específicos otimizados para um determinado fim. Ao regressar ao menu do servidor principal, pode aceder a servidores num país específico. Tocar num grupo de países irá ligá-lo automaticamente ao melhor servidor. Mais uma vez, tocar no botão de Definições ao lado irá encaminhá-lo para um menu mais detalhado relativo a esse país. No menu detalhado, poderá ver os servidores agrupados por cidade. Pode aceder a esses servidores da mesma forma já indicada. Também pode guardar um servidor específico nos seus favoritos ao clicar no botão em forma de coração ao lado. Por último, o menu do servidor principal apresenta os seus servidores específicos e a possibilidade de procurar países, grupos ou servidores específicos. Não se esqueça de subscrever o nosso canal de YouTube para obter as atualizações mais recentes e aceder a novos tutoriais.